Esse aí tá bom? Vou ensinar tudo de ti, é só O novo dia, o novo dia, o novo dia, o novo dia, o novo dia Uma vaga, da minha água O que que o vai me ensinar O que que o vai me ensinar Você como crazy Tô fazendo tua prêmio de O que que o vai me ensinar E aí, o novo dia Seu telefone coloca o que desce Tá ficando crazy pra fazer Mira que aprende este dia Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Dala aí Mueve esa narga solo por mí Una vaina crazy soy así Déjame aprender, baby, teach me Estoy ahí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I look too tasty, just know this in my wrist With that stamina, you better show that Do what I want, no matter what you say Bah, 127, La 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 Wain of my way, they know they out of great If you were moving, I started my way Ballard, rebola, 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 rebola'' E aí